Fala Showmanos, aquele trânsito de domingo Itapema até Itajaí é desse jeito cara, na BR-101, parece que é uma avenida né, mas isso acontece numa BR, não dá pra acreditar cara Sempre, domingo à tarde, pode esquecer de voltar de Floripo, se você tem compromisso de noite viu, nem vai E aí tem um caminhão que tá com fome ali ó, tá até comendo as faixas Esse que é o problema Vou sair do lado desse caminho aqui de uma vez, que é problema Geralmente não é por causa de acidente, nem nada não, as vezes é blito da PRF ali no final de Itapema Ou porque a galera gosta muito de balneário cara Aí fica um trânsito do cão ali em balneário, que depois flui E aí tem que andar de marcha baixa com rotação alta aqui Pra todo mundo te ouvir e abrir caminho né Até que flui Mas é impressionante, opa, obrigado parceiro Vamos ver se vai deixar isso aqui também Opa, obrigado Filha da puta Rapaz do céu, como que você me entra assim Sem seta, sem nada E eu falando que a marcha avisava né O giro do motor alto avisava Desgraçado cara E se não fosse a altura do motor Ele não voltava Se fosse moto sem escape esportivo ele não voltava não Ele não tinha me visto Nem olhou na verdade Agora aquele Respirar fundo Depois de um susto Ó, não é blitz Esse trânsito não é por causa da blitz aqui de Itapema 80 por hora já dá pra deixar na quarta marcha aqui Não dá pra entender cara Por que que cria um trânsito daquele Foda, foda, foda Mas passou, graças a Deus também Aqui ó, o dedinho aqui Vocês estão vendo? O dedinho sempre aqui na Enforcado no freio Qualquer coisa você puxa esse dedo e já volta o segundo e o terceiro pra puxar mais forte Mas a primeira reação você já tem né E eu não gosto de deixar o pé no freio com as pontas do press Opa Com a ponta do pé no freio Na pedaleira No caso Tô até falando errado aqui por causa do nervosismo Vamos voltar Eu não gosto de ficar com a ponta do pé na pedaleira Da direita Eu gosto de deixar o meio do pé na pedaleira Pra justamente se precisar Eu aperto a ponta do pé e tô freando Fica de exatamente aquilo ali Num susto daquele já acionei o ABS de trás Enforquei a moto Acho que não conseguiríamos parar Ia dar um BO Mas pelo menos ia bater com menos velocidade né Que é a intenção Com menos velocidade Menos é o O machucado Complicada Só espero que não tenha hater nesse vídeo aqui falando que corredor não era caminho de moto Só espero Então é isso aí Agora vai ser mais um Trânsitozinho aqui por balneário E graças a Deus vamos chegar em casa tranquilo Beleza? Se inscreve aí no canal Dá um like se você gostou Compartilha esse vídeo aí Pelo... Aquilo de sempre né Aquilo de sempre né Aquilo de sempre com outros trânsitos Vou deixar ligado vai que acontece outra coisa Vamos lá Rotação alta aqui Escape derrando E a galera me vendo Aliás Me ouvindo né Ô doce Não come faixa assim não Vai pra lá Aí Tá bacana É atento cara Atento Fica olhando as rodas do carro É sete rodas do carro Você viu que você consegue já enxergar a roda É que o cara tá virando Já já vou ter que andar de segunda marcha aqui Tão devagar que tá Aí vamos andar de segunda aqui Berra mais É escape e segurança sim Dá pra perceber que a galera tira um pouquinho pra abrir sabe E essa desaceleração da MT ainda que sai empolando tudo fazendo barulho e explodindo que é massa demais A ave maria Vai muito estraço Tá bom Jovem É muito estraço Olha como que aquela moto entrou lá na frente, de uma vez aqui, hoje o trânsito tá pra louco Atenção mais que redobrada porque qualquer coisinha, bom nem falar que você não puxa né Vambora Olha o cara deixa eu passar aqui, obrigado Parou de novo O vídeo tá ficando extenso mas deixa Deixa Olha o Golf, você viu que consegue perceber que o cara pelo menos ele vira um pouquinho da roda Se você conseguir ver a lateral da roda andando aqui paralelo a ele, o cara tá com intenção de entrar Então você já fica esperto Olha seta Olha aí Seta Você já deixa desacelerado E o dedinho e o pé enforcando o freio aqui, com certeza você vai ter que frear Agora igual o Mike terrorista não consegue andar não, ele anda sei lá 150 no corredor Aí liberou Aí entra pra balneário aqui e desafoga o trânsito Dá pra entender É isso aí Beleza Agora a gente se despede oficialmente Um abraço E pui E aí